O meu nome é Fábio, a apresentação visa mostrar para desenvolvedores e curiosos como o projeto Cielo vem se preparando nos últimos dois anos para expor os metadados de nossas bases de dados para terceiros. Bom, não sei se alguém conhece o Cielo aqui. Alguém conhece o Cielo? Legal, bastante gente até. Bom, o Cielo, para os que não conhecem ainda, é um projeto que é executado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele começou em 2007 com uma coleção brasileira e expandiu para esses países que a gente tem aqui no canto. Hoje o Cielo atende a todos os países da América... 97, falei 2007? 97, desculpa. E se espalhou para esses países que estão aqui no canto, que representam praticamente todos os países da América Latina. Aqui são as coleções certificadas, mas existem outras coleções em processo de certificação, por isso que não está tudo aí. Cuba, Espanha, México, Portugal e... Aliás, Espanha, Portugal e África do Sul, fora da América Latina. Hoje, a rede Cielo inteira contém mais ou menos mil periódicos, já passou um pouco, está na casa dos 1.080 periódicos, 440 mil artigos científicos publicados em acesso aberto e 10 milhões de citações nesses artigos. Ele vem sendo ranqueado nos últimos 4, 5 anos como o maior portal de acesso aberto do mundo, de acordo com o ranking do Webometrics. É uma agência que avalia universidades, portais em acesso aberto na Espanha. Então, é um indicador bem interessante. Eles avaliam, por exemplo, a riqueza dos documentos, a quantidade de arquivos que é disponibilizado para cada artigo, por exemplo, HTML, PDF, EPUB, a massa de dados e a característica dos metadados, a qualidade dos metadados publicados. E hoje a gente conta com uma média de 37 milhões de acessos mensais. Então, é uma coleção bem grande. É um volume de dados trafegado bem grande, aliás. Bom, a nossa ideia de reformular a arquitetura do Cielo é baseada nessas premissas, de desenvolver uma ferramenta que forneça o serviço de publicação científica, o processo de publicação de periódicos científicos online como um serviço, a exposição de metadados através de API, acesso ilimitado aos metadados por qualquer um, por programadores, por cientistas, por qualquer um que tenha algum tipo de noção de programação, além dos leitores. Hoje, toda essa massa de dados é publicada online e a maioria dos usuários são leitores e pesquisadores, mas não pessoas que querem produzir pesquisa em cima da massa de dados. Então, a nossa ideia também é maximizar o uso da coleção para esse tipo de produção de conhecimento. A gente sempre recebe pedidos de pesquisadores, por exemplo, para testar algoritmos de similaridade de textos e coisa e tal. Bastante gente de matemática pede, de estatística, pede acesso à massa de dados para testar os seus algoritmos e tudo mais. Então, a gente tem muita dificuldade de expor isso para essas pessoas. Primeiro, pelo legado, pela base de dados que a gente usa, que é uma base de dados, não sei se vocês conhecem, é o ISIS. Então, a linguagem de extração de dados dessa base também é uma outra história que tem pano para a manga para contar. Então, a nossa ideia é expor isso de uma maneira mais franca, onde qualquer um pode acessar o conteúdo. E, obviamente, fazendo tudo isso, a gente tem que se apoiar a um modelo onde a centralidade dos desenvolvimentos é em cima do conteúdo e não só das aplicações que a gente desenvolve hoje. Com isso, a gente desenvolveu essa ferramenta. Ela entrou em produção no início desse ano. A gente vem implantando coleções do Cielo Brasil a cada dois meses para essa nova ferramenta e todas as coleções que entram nessa ferramenta já possuem essas novas características. Então, todo um conjunto de APIs, de serviços foi desenvolvido em cima dessa ferramenta e tudo o que é manejado, o que é construído, o que é gerido dentro dessa ferramenta já começa a ficar público através de outros serviços além da aplicação, além de uma interface web com HTML estático do artigo ou dos seus metadatos. Aqui é só uma visão geral do como a gente está trabalhando e aonde a gente pretende chegar. Então, essa aplicação que eu mostrei é essa Cielo Manager aqui. Ela concentra toda a gestão dos metadados e todo tipo de aplicação que for desenvolvida para publicar algum conteúdo online vai ser desenvolvido em cima dessa API que essa ferramenta publica. se existe a necessidade de um novo metadado, um dado computado que não tem hoje a gente precisa desenvolver isso, publicar através de uma API e aí sim uma aplicação vai lá e consome esse conteúdo e publica da forma como achar melhor. Bom, como a ideia é falar da API vou direto aqui para o... Bom, a gente tem hoje nessa ferramenta um esquema de autorização então você precisa indicar um token de usuário e um username para utilizar essa API. Essa aqui é a documentação, tem o link ali embaixo para quem quiser acessar e dar uma olhada. os endpoints que já foram desenvolvidos é possível, por exemplo, baixar as coleções que estão públicas através da API os fascículos, os periódicos, as sessões de periódicos os sponsors e algumas outras informações. Por exemplo, nesse caso aqui eu acesso a API até a URL final, barra API, barra V1 que é a versão, primeira versão da API no formato JSON e ela me retorna todos os endpoints disponíveis para a coleta de conteúdo. ali é só um zoom dos dados, então eu, por exemplo, tenho aqui nos endpoints os endpoints para as outras URLs, por exemplo, para baixar as coleções para baixar a lista de fascículos, para baixar a lista de periódicos e assim por diante. aqui, por exemplo, um endpoint que lista as coleções e os seus metadados algum conjunto de metadados todos os endpoints que trazem mais de um registro tem esse conteúdo aqui em cima, o cabeçalho com o limite de registros que ele traz com os parâmetros para você navegar nas paginações desses metadados um exemplo do endpoint de periódicos para coletar os metadados dos periódicos seguindo o mesmo formato com um header ali em cima mas toda essa navegação através do HTML é um pouco complicada se a gente espera que desenvolvedores utilizem esse conteúdo seria bom que a gente facilitasse um pouco esse processo entregando simplesmente os endpoints e a pessoa acessando através de HTTP os metadados fica um pouco difícil porque você tem que implementar toda a navegação na paginação dos endpoints a coleta dos metadados e tudo mais então a gente desenvolveu um aplicativo que se chama CieloAPI.py ele está disponível no PipeI a gente vem atualizando ele frequentemente a cada novo endpoint que a gente precisa para os nossos desenvolvimentos, para o site final a gente atualiza esse CieloAPI ele está em desenvolvimento contínuo e com ela você consegue acessar o conteúdo de uma maneira um pouco mais transparente eu vou... quanto tempo a gente tem? tem bastante então eu vou fazer alguns exemplos práticos aqui só para ficar mais interessante vou tentar pelo menos bom, já fiz alguns testes aqui para não dar nada errado na hora então basicamente o que eu preciso fazer para navegar nesses metadados e coletar essas informações disponíveis disponíveis na Cielo é instalar o pacote CieloAPI por exemplo com o Pipe você roda o Pipe Install CieloAPI e ele, se você tiver um Virtual Envy ou usando um Virtual Envy ele já vai funcionar direitinho simplesmente fazendo um import CieloAPI é necessário conectar utilizando a classe Client aí você teria... dá para enxergar? acho que é melhor aqui por exemplo eu importei e aí eu conecto na URL da API então aí seria basicamente utilizar os métodos desse objeto Client por exemplo aqui então eu listo os Endpoints que eu tenho disponível Client.Endpoints um outro exemplo por exemplo vou jogar isso aqui um pouco para cima vou escrever né já tem uns preparados aqui já tem uns preparados então por exemplo vou listar as coleções disponíveis na API a API ela dá conta de processar o header de todos os Endpoints das respostas e navegar por exemplo eu faço uma requisição para listar todos os periódicos são mais de mil periódicos a API ela te retorna de 20 em 20 então toda essa complexidade de paginar entre as requisições a API já faz de graça para você então é simplesmente solicitar por exemplo vou pegar um que tem mais conteúdo é um pouco demorado porque também tem um timing de cada requisição para a API responder mas aqui eu tenho por exemplo todos os periódicos isso aqui é uma base de dados interna na minha máquina então não tem muita muita coisa não vai não vai ter os mil periódicos aqui disponível bom e assim por diante eu consigo por exemplo listar as coleções como eu mostrei listar os periódicos aqui eu só estou pegando o título do periódico mas é possível pegar todos os metadados mais para frente eu vou mostrar qual é o potencial desses metadados e aí vai ficar um pouco mais claro também o potencial da API que aqui são exemplos simples hoje a gente atende os endpoints até o nível dos fascículos é meio chato porque a parte mais interessante são os artigos e os artigos ainda estão em desenvolvimento a gente pretende disponibilizar no começo do ano que vem a parte de citações de artigos a parte de highlights dos periódicos conteúdo institucional dos periódicos e tudo mais e estatísticas de acesso todos esses conteúdos a gente ainda está desenvolvendo e no próximo ano no início do próximo ano estarão disponíveis através dos endpoints da API então qual é o potencial desse metadado além do que eu falei no início de 440 mil artigos em texto completo 10 milhões de citações o Cielo ele segue a DTD atualmente ele segue uma DTD que permite a identificação de todos os elementos do artigo então autor o nome o sobrenome a filiação índices de afiliação e tudo mais abstracts palavras-chave nos diversos idiomas a identificação do idioma de cada conteúdo por exemplo abstract resumo em português em inglês espanhol e nesse ano também nós estamos migrando da antiga DTD Cielo para uma DTD compatível com o JATS V1.0 que é baseado na DTD do PubMed Central bom deixa eu mostrar a potencialidade do metadado agora que isso é um um artigo completo os metadados completos de um artigo que isso é um Acho que o Safari vai abrir direitinho. Bom, aqui é um exemplo. Por exemplo, todos os artigos disponibilizados pela metodologia Cielo seguem essa DTD, esse esquema. Você pode dar uma olhada aqui, que, por exemplo, a gente identifica o tipo do idioma, o tipo do documento, o idioma do documento, publicadores, o título do periódico, tanto a forma abreviada como a forma completa. Essa forma abreviada segue a norma ISO, o nome dos publicadores, o título em português e inglês. Então, você consegue recuperar. E, por exemplo, se você quer trabalhar com algoritmos somente no idioma inglês, você recupera o conteúdo dos artigos e coleta somente o conteúdo em inglês. os autores são identificados tanto o nome quanto o sobrenome e são vinculados às afiliações. Todas as afiliações são identificadas. Hoje a gente vem trabalhando com o processo de normalização desses metadados. Então, esses metadados serão cada vez mais ricos para processamento. ano de publicação, volume, número, primeira página, segunda página, o abstract também identificado em inglês e português, as palavras-chave também, todas as citações deste artigo. Então, esse artigo, se tiver 40, 50, 100 citações, é identificado o título no idioma original, obviamente, o ano, o nome dos autores, e aí por diante. Se é uma referência de um livro, de um artigo, e assim por diante. São 440 mil artigos com esse formato. Por isso que eu digo que é bem rico e pode ser utilizado para vários tipos de pesquisa, de projetos de pesquisa e tudo mais. Voltando para a apresentação. Bom, algumas possibilidades que a gente vê, por exemplo, no uso, são algumas sugestões, tanto de interesse nosso, quanto dos usuários. Esses dados podem ser utilizados para projetos de pesquisa, como eu falei várias vezes. Por exemplo, para desenvolver novas alternativas a rankings de revistas. Por exemplo, hoje é utilizado muito o fator de impacto, que é baseado na contagem de citações que um artigo recebe. Então, se avalia a qualidade de um periódico utilizando esse dado. Quantas citações um periódico recebeu? Quanto maior o número, maior o fator de impacto. Existem vários questionamentos sobre esse tipo de abordagem. Então, é possível, por exemplo, você utilizar esse conteúdo para gerar alguns outros tipos de avaliação do conteúdo de um periódico, baseado no conteúdo mesmo. Ou, bom, qualquer outro tipo de... Ele pode ser utilizado para integrar com outras fontes, por exemplo, bibliotecas, sites de conteúdo, redes sociais. Você pode, na sua biblioteca, querer, por exemplo, indicar quais são os artigos da Cielo que são relacionados a uma obra. Ou algum livro, algum outro documento que você tenha armazenado naquela... na sua biblioteca. Então, você pode coletar esse conteúdo e começar a criar sugestões de conteúdo baseado nessa fonte de informação. E, enfim, uma infinidade de serviços. Desenvolver aplicativos para web, para tablet, smartphone, com valor agregado para editores, para pesquisadores e usuários, por exemplo, do meio acadêmico, por exemplo, estudantes de faculdade e coisa e tal. O Cielo é muito focado na publicação do artigo como um todo. E em alguns serviços para editores. E a gente não consegue, por exemplo, focar em alguns nichos que a gente poderia atender com esse conteúdo. Então, qualquer um que tem interesse em desenvolver ou tem uma ideia, esses dados estão públicos. E são open access. Então, você pode desenvolver, fazer qualquer coisa, publicar e gerar um valor agregado em cima disso daí. Aqui é um exemplo pequeno utilizando API. Então, eu simplesmente importei o Cielo API. Importei uma biblioteca, chama PyGall, só para fazer um teste. Coletei os metadados dos periódicos e avaliei qual era a distribuição por área temática. Então, agricultura, health science, applied, social science, human science, e assim por diante. É um código de, basicamente, tirando os importes e tudo mais, um código de nove linhas. Então, esse é o tipo de coisa que você pode produzir e, é lógico, um pouco melhor do que isso, e disponibilizar para um grupo de editores, por exemplo, num celular, ou algo do tipo. Essa daí não é uma distribuição realista da base de dados da Cielo. Isso aqui é só um subset do que eu tenho no meu computador. Uma lista, por exemplo, simples, de nomes de revistas e o e-mail dos, dos editores, por exemplo. Também um código de dez linhas. Um outro exemplo, que foi feito pelo Gustavo, que está ali, que é, foi coletada todas as missões dos periódicos, e gerado um cloud tag em cima das missões dos periódicos. Então, gerou essa coisa doida e cheia de palavras, que mostra que saúde é bem comentado, artigos, como é uma base de dados de artigos científicos, e assim por diante. E alguns endpoints que a gente ainda não tem previsão, mas a gente tem vontade de desenvolver, que seria o acesso aos dados de bibliometria, infometria, article level metrics e outros produtos que a gente desenvolve. Essa daqui é a página de desenvolvimento da Cielo, aqui você encontra todos os produtos que a gente vem trabalhando, inclusive o Cielo Manager e a documentação da API para começar a brincar com esses metadados. Esse desenvolvimento, como eu disse, aliás, o Cielo Manager foi publicado pela primeira vez em janeiro, com algumas coleções, e vem aumentando a base de dados conforme a gente vai migrando as coleções das aplicações legadas para essa ferramenta. Então, conforme o tempo passa, mais conteúdo a gente tem. Hoje ainda tem muito pouco conteúdo para trabalhar todas essas ideias que a gente tem, que eu falei. Mas, seria muito interessante se alguém pudesse baixar, entrar em contato conosco, pegar um usuário e senha, testar, dar sugestões, ajudar a desenvolver. Todo o código está disponível no GitHub. É só criar uma conta no GitHub, acho que todo mundo aqui já deve ter, vincular o projeto, e se tiver alguma ideia, será bem-vinda para a gente agregar nos desenvolvimentos. Como essa é uma ferramenta que é nova na Cielo, não tem nenhum ano de vida, e a ideia é que a gente explore isso daí ao máximo. Qualquer sugestão que vier agora tem grande chance de ser incorporada, se for considerado que vale a pena incorporar no core da aplicação. Então, o feedback de vocês seria bem interessante. E, bom, essa apresentação, ela foi mais um overview do que a gente vem preparando. O Gustavo, ele vai fazer uma apresentação ainda hoje sobre a arquitetura de todo esse projeto. Então, é algo um pouco mais técnico. Quem esperava algo mais técnico pode participar da palestra dele. E o Jamil vai fazer uma apresentação de Jamil com formulários com muitos dados. Foi uma das experiências que a gente teve no desenvolvimento dessa ferramenta. E eu convido a vocês a participar também do Cielo 15 Anos, que ocorrerá agora em outubro, entre os dias 22 e 25. E é isso.